Bem, hoje tem Fla-Flu e essas notícias aqui são bem importantes pra você já ficar bem informado, tá? Vem comigo, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. A primeira notícia desse vídeo aqui, enfim, é a notícia que pode morrer mais rápido, né? É que John Kennedy deve ser titular no jogo de hoje. Isso porque Germancano está fora da partida. Ó, tá aí na tela já os relacionados pra partida de hoje com Isaac, John Kennedy, Keno Lele e Johnny Gonzalez no campo de ataque. Se você olhar a lista, né, a gente tem ao todo aqui, né, 26 jogadores. Sendo que sempre sai um goleiro, 25, precisariam sair mais dois jogadores dessa lista aqui que foi colocada como relacionada pro jogo. Mas o que mais chama atenção é a ausência de Germancano no ataque. O Fluminense, assim como outros clubes, sempre entregam, né, enviam pra imprensa uma coisa chamada press kit, que é basicamente informações para imprensa ali sobre o jogo. Tem informações básicas, vou botar aí na tela pra vocês, ó. Tem informações básicas sobre o jogo, o retrospecto entre Fluminense e Flamengo, todos os times fazem isso. Ah, e aqui no press kit não fala nenhum motivo sobre o desfalque do Germancano. Ele até vai citando aqui que Nino e André foram convocados, o John Arias também tá convocado, mas tá suspenso pro jogo do Brasil, contra o Brasil. John Kennedy e Alexander foram convocados, que o Fluminense vai organizar nesse domingo, organizou nesse domingo a festa, aqui no lançamento do Maracanã, de roupa, não sei o quê, e não fala sobre o Germancano não estar relacionado. Ou seja, a gente imagina, e por que eu digo imagina? A gente nunca pode ter certeza de nada que não é falado, né? A gente imagina que o Germancano não esteja lesionado e seja só uma... sei lá, tá sendo poupado, pode ter sido um monte de coisa, cara. Sei lá, é porque a gente, às vezes, não fica sabendo desse tipo de coisa, às vezes isso nem é revelado, mas, tipo, pode ser que tenha tido um acordo entre Cano e a diretoria, a comissão técnica, de, olha só, pô, a gente foi campeão, fizer gol na final, sei lá, tô inventando aqui, tá? Fizer gol na final, é, o final de semana, a gente vai pro Mundial, então, pô, no final de semana seguinte eu vou viajar com minha esposa, com meus filhos, pô, vou pra uma fazenda, entendeu? Às vezes pode ter tido esse tipo de acordo. Não sabemos o que é, Germancano pode estar com a lesão também que a gente não sabe, não foi divulgado. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, não sabemos, a resposta é não sabemos o porquê que ele não joga. Fato é que, ah, eu fiz esse cálculo de cabeça, mas, é, pelos meus cálculos, é a primeira vez, desde que Germancano chegou ao Fluminense, que ele não joga um Fla-Flu. Se eu não tô enganado, por quê? Germancano não fica de fora de praticamente nenhum jogo, né? Se você botar aí, ele não fica de fora de nenhum jogo, dificilmente tá suspenso, dificilmente lesionado, então, pô, né, você não vê. E ele tem, na carreira dele, 14 jogos contra o Flamengo, sendo que 3 foram pelo Vasco, né? Então, ou seja, ele tem 11 jogos contra o Flamengo pelo Fluminense. Pelos meus cálculos, é a primeira vez que ele fica de fora. Ele jogou o da Taça Guanabara de 2022, ele jogou as finais de 2022, ele jogou os dois do Brasileirão de 2022, ele jogou o da Taça Guanabara de 2023, jogou as duas finais de 2023, jogou as oitavas de final da Copa do Brasil aí de à volta e jogou o primeiro do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a primeira vez que a gente vai pra um Fla-Flu sem Germancano. Assim, mas você quer uma notícia boa? A última vez que a gente jogou um Fla-Flu sem Germancano em campo foi 3x1, 2 de John Kennedy. Foi aquele de 2021, então, a notícia é boa, pelo menos. Tendo informações sobre Germancano, a gente fala, tá? Vamos lá, tá? Batalhão de notícias aqui, passando rapidinho sobre as situações. Primeira notícia da Rádio Tatiaia, tá? Notícia do Guilherme Abraão na Rádio Tatiaia. Três jogadores não devem seguir após o final do contrato. Alguns deles até antes do final do contrato. Quem são eles? Primeiro, dois jogadores que têm contrato pro ano que vem, contrato definitivo com o Fluminense. Daniel e Johnny Gonzalez. Os dois têm contrato até o final de 2024, mas segundo a publicação da Rádio Tatiaia, os dois jogadores estão na lista de negociáveis. O que quer dizer essa lista de negociáveis? Não é o CM, o FM aí que você joga? Que você bota lá, jogador à venda e anuncia ao mercado. Não é assim que funciona. No geral, o Fluminense avisa ao jogador, ao empresário ali e fala Olha, a gente não deve utilizá-lo no ano que vem. Então, vê se você arruma um clube. Perdão, é pelo barulho do WhatsApp. Vê se você arruma um clube aí pra ele jogar. Entendeu? Vê se você não chega num clube aí que você consiga um contrato definitivo, um empréstimo, alguma coisa. Enfim, isso acaba acontecendo e aí é interessante pros dois lados. É interessante pra eles que vão jogar e é interessante pro Fluminense que não precisa ficar pagando salário ou mantendo o jogador aqui sem atuar. Ou seja, Johnny Gonzalez e Daniel provavelmente não ficam pra 2024. Acho uma decisão acertada. A chegada do Johnny tinha toda a cara de dar errado. No final de contas, ele deu assistência da semifinal da Libertadores. Mas a gente sabe que ele não rendeu, não fez nenhum gol. Não chegou perto até de fazer gol. Não tem uma atuação do Johnny Gonzalez que ele fala aqui, ó, essa. Não tem. Por exemplo, o Johnny fez um ano muito pior do que o Lele no Fluminense. Já o Daniel tinha ali uma esperança de talvez dar certo, alguma coisa. Mas também acabou não rendendo. Não passou de um reserva que só jogou quando precisou que ele jogasse mesmo, né? Pouco utilizado. Eles até estão nos relacionados de hoje. Vão jogar até o final do ano e tal. Até porque é vitrine também pra eles saírem do Fluminense. Mas, enfim, não deve ficar. Um outro que o Abrão fala também é do uruguaio Léo Fernandes. Léo Fernandes. Só que o uruguaio tem empréstimo até o meio do ano. Nesse momento, o Fluminense nem cogita pagar os 8 milhões de dólares, fazer a maior compra da sua história no Léo Fernandes. Mas deve ficar até o meio do ano. Outra notícia. É sobre Lelê. O TRET, que é um portal de notícias do Atlético Paranaense, já tiveram até participação aqui no Raiz Tricolor também, eles soltaram a informação de que o Atlético Paranaense tem interesse no Lelê, monitora a situação do atacante lá no Fluminense, aqui no Fluminense, no caso, e caso o Fluminense não exerça a opção de compra junto ao Profute, ao Itaboraí, o Atlético vai entrar na briga pelo jogador. Por que que é caso, caso, o Fluminense não exerça essa opção de compra? Porque se o Fluminense quiser exercer, não tem jogo. O Atlético pode pagar 2 bilhões de reais, que o Fluminense com 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais, mais ou menos 5 milhões de reais, o Fluminense compra o Lelê. A situação é complicada. Eu acho que com essas chegadas e etc, e mais gente querendo, etc, 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 que é complicado para o Fluminense negociar um valor abaixo. Porque o cenário ideal para o Fluminense nesse momento era ou comprar por um valor abaixo, 2, 3 milhões de reais, que é muito dinheiro para o Profute, vocês não têm noção, mas por outro lado, para a gente é pouco, e ainda dar mais um ano para o Lelê, ou então renovar o empréstimo. Paga ali 500 mil reais e renova, por exemplo, o empréstimo com o Itaboraí Profute por mais um ano. Está difícil negociar porque tem outros clubes interessados. Enfim, então nesse momento, eu diria que o Fluminense tem que agir muito tranquilo ali. Não pode desesperar, nem chegar e oferecer um caminhão de dinheiro, entrar em leilão pelo salário do Lelê e etc, está fora de cogitação. E aí depois é um Matheus Babi da vida e a gente fica aí de bucha. E nem também simplesmente abandonar um cara que pode ser um ativo. Vamos ver como é que o Fluminense vai se desenhar com essa situação do Lelê. Aparentemente o Fluminense não tem ali um desespero em relação ao Lelê, não. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai funcionar essa situação, já que o Atlético tem interesse mesmo. Última sobre negociações. Everton Ribeiro. O Vitor Lessa deu a informação de que o Fluminense mantém sim contatos constantes com o staff, né? Os empresários, assessores, etc. do Everton Ribeiro e está acompanhando de perto a situação dele no Flamengo. Porque o Bruno Henrique já renovou no Flamengo, mas o Everton Ribeiro ainda não. Hoje inclusive a gente vai se enfrentar, né? Fluminense e Everton Ribeiro, ele não deve ser titular. Se o Flamengo e o Everton Ribeiro não chegarem ao acordo, é sim um jogador que o Fluminense pretende fazer uma proposta para trazer para Laranjeiras, né? Para o outro lado do Rio de Janeiro. Então sim, o Fluminense não está ali com o Everton Ribeiro para brigar com o Flamengo, até porque não faria sentido, né? Tipo, obviamente, numa dividida ainda, o Everton Ribeiro ainda é muito marcado lá, etc. Mas está avaliando a situação, está meio que com o Atlético e com o Lelê. A preferência, obviamente, do Lelê ao Fluminense. Assim como a preferência é, obviamente, do Everton Ribeiro inicialmente ao Flamengo. Se não tiver acordo, o Fluminense vai fazer uma proposta ali para o jogador. Vale destacar, né? Ainda está no embrólio lá de renovação entre ele e o Flamengo. Para fechar aqui o vídeo, tem uma notícia do Mat... Eu não sei como é que se fala, mas... Mat Deportes. M-A-C-H. Mac. Ou é Mac ou é Mat Deportes. Enfim. Uma rádio equatoriana de Quito e que entrevistou o Esteban Paz. O Esteban Paz, né? Que é diretor de futebol da LDU. Sobre a competição Copa Interamericana. A gente já falou disso aqui, tá? Mas só uma noticiazinha rápida para poder fechar. Ele falou o seguinte. Porque a LDU foi campeã da Sul-Americana, ela também jogaria, né? Seria a LDU contra o Leon, do México. E Inter Miami contra a Fluminense, né? Perguntamos a Comebol e eles nos disseram que não tinham conhecimento sobre a Copa Interamericana. Eles concordaram e nos daram uma resposta nos próximos dias para que possamos planejar a temporada. Outro que também deu entrevista foi o Tata Martino, que é técnico do Inter Miami. Seria, na teoria, o nosso adversário nessa Copa Interamericana. E ele também confirmou que a competição não tem encaixe no calendário. Por isso que não deve acontecer. No GA.Globo, também já tinha saído uma matéria que eu já tinha falado aqui. Mas como nos últimos dias eu vi vídeo da galera divulgando e tal. Acho que eu falei, cara, é bom informar de novo os tricolos. Não deve acontecer aquela Copa nos Estados Unidos entre os campeões da Libertadores da Sul-Americana e o da Conca Champions e da Leagues Cup. Não deve acontecer em 24. Infelizmente, a gente vai ter que ganhar a Libertadores em 2025 para poder jogar de novo, hein? Vamos ter que nos esforçar. Mas o Mundial de 2025, esse está garantido e tal. Essa Copa Interamericana que não deve acontecer, porque simplesmente não tem data no calendário. Não dá para acontecer no meio do ano, porque no meio do ano tem Copa América. E a Copa América é nos Estados Unidos. E o interesse deles é botar Messi na Copa Interamericana e o Messi vai estar com a Argentina. Não dá para acontecer no iniciozinho do ano, porque tem recopa na data que sobra. Então não tem data disponível para poder jogar isso, tá? E não pode ser durante data FIFA também, porque os principais jogadores vão estar na seleção. É isso então, tá? Estou partindo para o Maracanã agora. Lá, a partir de 5h15, a gente tem o início da nossa transmissão, eu e o Vitor Lessa. Tamo junto, até a próxima. Valeu!